Fala aí meus gamers, tudo certinho? Estou falando Sgames e Samvins a mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje eu estarei jogando aqui Um survival de Minecraft com mods Sim galera, survival de mods Então bora pegar aqui nosso pó Caraca Um bagulho de farm Uma espada, uma picareta Uma picareta de pedra Uma espada de ferro já Um medalhão pra domar gatos Outras coisas Um glass drum Iron hand Uma casa automática Madeira pra caraca E mais um Não mano, na moral cara Tá muito apelão Pô, já vou colocar minha casa aqui E ainda tem isso E isso Pra quem não sabe Isso daqui é uma stunt farm Isso daqui é uma cúpula de vidro Cadê ele? Deixa eu ver Ah, não vou pegar semente não Senão eu já colocaria pássaro lá Olha, três ovelhas Claro que eu já vou usar, né? É ótimo É ótimo Ele se chama Thomas Galera, também tô com o Mock Creators Como vocês podem ver E o Industrial Craft também Ah, galera Ih, já tem logo uma vila aqui De começo, cara Essa instant farm O bloco vai colocar do lado da minha casa Junto com a cúpula Cadê o ferreiro? Vou morar do lado do ferreiro Ou não, aqui É, aqui tá bom Aqui Já tô em casa Deixa aqui Guarda tudo Agora eu vou colocar aqui A farm logo Aqui, né? Ó, já vai Farm logo aqui atrás Olha, raspou na casa Só colocar um bloco aqui Aí você quebra aqui Isso Já vai estar louco, tio Aí você coloca aqui E pronto Muito fácil E é Acho que é potato É potato Não Trigo E agora? Não Guarda essa daqui pra mais tarde Quando eu te viajar alguma coisa Na moral, cara Eu desço e já valia isso Cadê alguma coisa Pra dar pra semente? Vou poder dar uma passarinha Pelo menos Semente Duas sementes Passarinho É o mini É o mini S É o mini S Vem aqui mini S Vamos planar Acho que eu já vou ter que colocar o Estão 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 Ou não Um pouco depois Não, vou colocar agora Logo Afastar um pouco da casa Coloquei 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 Só nova casa Toma Uma mini S E o viveiro de pássaro Já tá pronto Ok Vamos pegar aqui Mais semente Pra derrubar mais pássaros Vermelhão Eu gosto de vermelho Vermelhão Vem pro vermelhão Você vai conhecer Seu novo amigo O mini S Ele é um pássaro legal O mini S Acho que você vai gostar dele Não, 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 não Aff, vermelhão Não pode Esse comportamento Não pode Aff, tio Ah, na moral Mergue Até aqui Mini S Ó Fica Ai Mini S Comportadinho Cadê o vermelhão Sai correndo Pega o vermelhão Pega o vermelhão Ah E deixa lá Junto com o mini S Ah O que que é isso? Um ogro Ai Falei Spider Corre Pegue Ai Que mini S Minéss Minéss Você tá me dando trabalho Ah Fica Fica Minéss Não Não pode Agora tem que correr pra dormir Antes que os móveis nasçam Eu vou dormir Aqui Eu já tenho coisa pra fazer Primeiro fazer um pouquinho de pão Um pão no caso O que mais que eu tenho que fazer? Ah, é a porta Duas portas Não, acho que é Eu não preciso colocar a porta ali Mas ali no nível do mini S Do vermelhão Tente Que vermelhão Não, mini S Não Não pode Vermelhão Vem aqui, vermelhão Um dia Vou pegar um passo Um dia Não, um dia eu vou pegar um gato Um dia Pronto, vivi Vermelhão Vermelhão e mini S Tem que alimentá-los Olha o ferreiro Que eu nem peguei Tive o meu escopo Eu tô com fome O que é que ele for Vem Vem Aí, branquinho Brantinha Eu sei que tá errado Brantinha, eu acho Vem aqui Vem aqui Isso, branquinho Não desobedece as ordens do papai Vamos planar Ó, branquinho Não, branquinho Não vai fugir Não, mini S Rogério Ai, vou abrir aqui Não, vermelhão Não, branquinho Meu Deus Vermelhão Vermelhão, vem Fica aí, branquinho Vermelhão, você só me deu trabalho Por que você fugiu, branquinho Não pode Não, meninas Aff, mas como que ele fugiu Ele atravessa a parede Agora, meninas Aí, meninas Você já tá aprendendo Eles querem assim tão rápido E aí, não tem que pegar A teia daquela aranha Que eu matei Ih Você é pra minerar também Eu acho que o ovo Matou um pouco O que que é isso? Ah, deve ser Ovo Ih, Cooper Cobre É cobre Uhul Eu tenho cobre Mais cobre Vou pegar sempre Blocks Quase, esqueleto Não Eu tô quase morrendo Tem que voltar Mano, esqueci Que faz um barulho Muito importante Dez Pompont Mano Naquela hora Eu me senti muito Ai, ai Ai, ai Ai, ai É de sapuçar Pula Pula Eu tenho um pouco De culpa Pelo menos Espera Guarda aqui Guarda aqui Vá Spawn Point Não Point Pronto Tá aqui Agora um pão Pra mim Né Vermelhão Bogado Mini S Esse branquinho Tá Onde que eu estava Ai Opa Carvão Pega bastante Galera Eu sei que é meio chato Ver uma pessoa Tipo Um player Comum Pegando Carvão Essas coisas Mas é pra retratar tudo Ai, galera Eu Vou Eu vou É Eu vou Domesticar um gato Galera, tá No próximo episódio Eu já vou ter A casa dele já vai estar Construída Eu já vou ter feito Tudo pra ele Tá, galera Mas relaxa Eu vou fazer tudo No survival Tá Relaxa Eu já peguei 25 ferros De A ferro Pô Seria bom, né Mas não é carvão Mas Cooper Caraca Mas É Mas Cobre Poxa Eu tô cobrado Tô cobrado Mano Muito Cobre Quase a mesma quantidade De Ferro Mais Cobre Ok Dois Ferros Por quantidade Certinho De carvão Pro Cobre Depois eu pego mais E aquilo dali É urânio Que é apostar Quanto que isso aqui É urânio Ainda tem que ir Passar na casa Do ferreiro É urânio É urânio É urânio Eu sou focando em migração E outras coisas Muitos animais Que são fáceis De tomar Que pariu E tomar Minha Sim São os pássaros Elefante 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 Tem que dar Curva de açúcar Que é difícil Pra caraca Galera O atalho da tartaruga Vai ser quase igual A do Pássaro Beleza Pronto E não Pera Dá metade aqui Não é rapidinho Pra pegar aqui Aí ó Engote de cobre Tenho quase certeza Que dá pra fazer Pera Que dá pra fazer Armadura De cobre Porque eu tô ligado Que dá pra fazer E pode de cobre Se é mais forte Que é de ferro Eu não sei Vamos testar agora Vamos ver agora Não É acho que cobre Só dá pra fazer Uma monte de arrumadura Mentira Não é o que dá pra fazer Com cobre Com cobre então Poxa Não dá pra fazer Nem picareta Nem nada Poxa Porque cobre é a toa Galera Eu vou até deixar O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal E avaliar esse vídeo Dando seu like Que ajuda muito na compartilhação do vídeo É se desligando Falou